Tudo que o Senhor me prometeu E Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Leio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me rouba Meu coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender A confiar e esperar Deus não se esqueceu De tudo que um dia te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo o que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Preciso esperar Vou colher Vou colher Vou colher Vou vencer O sonho não acabou O sonho não acabou Meu Deus Meu Deus herói não acabou Meu Deus herói não será Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Eu posso confiar Eu posso confiar Eu posso confiar